Eu queria acreditar que tudo vai mudar Que ainda há saída Todo mundo luta pela paz E a falta que ela faz Destrói a nossa vida Estamos conscientes De sermos iguais ou diferentes O que há de errado então? Todos querem liberdade Dessa infelicidade Que se nota pelos olhos e fere o coração Não espere acontecer Pense mais do que em você Brigue e faça Seja mais do que você Se estamos conscientes De sermos iguais ou diferentes O que há de errado então? Tudo depende de nós Escute a nossa voz Tudo depende de nós Escute a nossa voz Se estamos conscientes O que há de errado então? O que há de errado então? Se estamos conscientes De sermos iguais ou diferentes? De sermos iguais ou diferentes? O que há de errado então? O que há de errado então? É a sorte o seguinte? O que há de errado então? É a razão de quem? Obrigado.